Olha a caneta brisando! Opa! Em busca das 3 milhões de GP, rapaziada, já estamos com quanto? 2 milhões e 700, olha só! Acertou, miserável! Galera, o negócio é o seguinte, deixa eu falar um negócio pra vocês que tá chegando aqui no meu canal, não conhece ainda. Toda semana a gente vai doar um gift card. Como é que vai ser doado, Negrete, esse gift card? Mano, fiquem atentos, tá? Um vídeo por semana, vai sair um código aqui na tela e você pode tá ganhando aí um gift card. Deixa eu ver aqui, aí ó, 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 o gift cardzinho. Ó, pode ver, tá lacradinho, ó, não abri ainda. Pra depois não falar, ah, Negrete abriu, ó, Negrete, ó, 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 lacradinho. Então é isso aí, galera, fiquem espertos, o que que vai acontecer? Você, durante o vídeo, pode passar algum código aqui na nossa tela e você pode tirar um print ou anotar aí pra você tá ganhando esse gift card, beleza? Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. E pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui porque vocês são muito tops, meus amigos. Galera, o negócio é o seguinte também, me sigam aqui, ó, Instagram e Facebook, porque é muito importante vocês me seguirem lá. Porque às vezes eu posso dar um spoiler lá falando que dia pode sair esse código, tá ligado? Então vamos lá, galera, vamos dar continuidade aqui em busca das 3 milhões de GP Open Challenge, como sempre. Aqui, galera, a gente precisa somente de um gol no desafio 2 pra gente finalizar o desafio 2, certo? E, se possível, a gente tentar finalizar aí o desafio 3 tentando fazer 5 gols, beleza? Se a gente finalizar hoje, a gente ganha mais 100 mil GP, então a gente vai pra 2 milhões e 800. Tamo junto? Bora lá! Atualizou dados depois de 50 mil anos, vamos aí ao canal do Aleph. Eita, mano, será que é algum youtuber também? Vamos dar uma olhada aqui no nosso time, vamos ver como é que tá. Ah, bacana. Eu preciso trocar alguns jogadores, né, mano? Vou colocar aqui o Beckerham, certo? Também, deixa eu ver aqui, Vieira, com certeza. Vou colocar o Vieirão da Massa aqui. Show demais, né? Deixa eu ver como é que tá o nosso time aqui, ó. Beleza. Ih, eu coloquei o Benzema aqui, não dá não, cê é louco? Vou colocar aqui quem, 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 quem? Né, de verde. Tá tirando, né, Gretchen, cê é louco? Vamos ver o time do nosso adversário. Timaço, 4.700 de força, Cristiano Ronaldo, Dybala, Messi, Hazard, top. Bora pra cima dele, rapaziada. Então vamos embora, meus amigos, vamos lá. Tentando fazer um gol aqui pra gente já finalizar esse desafio 2. Pra gente ficar super tranquilo e já ficar tranquilo, né, rapaziada? É feito o que eu falei, então é nóis. Vamos lá! Linda a bola, tocou aqui embaixo. Toca no Messi, linda a bola. Vamos aqui, vamos, Neném, tá passando lá em cima. Sozinho, vamos, 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 vamos. Não consegue, né? Beleza. Vai, Iniesta. Tô aqui, passa. Nossa, mano. Olha, deu certo ainda. Vambora. Cruz... Ah, Messi, que cruzamento isso na mão do Dunaruma. Para arrasar. Lá vem arrasar. Aí tem Cafu, hein? Aí tem Cafu, hein? Boa! Que linda a tirada de bola. Tô aqui, passa, Neném. Tô aqui, passa, Neném. Vambora, Cruyff. Vambora. Vambora, Neném. Vambora. Opa, foi na onde? Vai fazer um golaço. Meu Deus. Vai, Messi. Caramba, mano. Como é que você deu um chute de... Ah, tá de sacanagem comigo. Vai, Vieira. Passando lá em cima. Lindo da bola. Aqui embaixo. Vamos, vamos. Caraca, eu achei que tava impedido. Mas não. Não tava impedido, não. Tava, não. Tocou lá em cima. Ei, meu Deus. Pra que errar esse passo facinho? Bora. Passa, Cruyff. Hum, aí complicou. Aí complicou. Volta todo mundo. Vai chutar. Chutou. Boa. Ah, chutar desse jeito aí eu tô... Tá na Disney. Tá na Disney. Escanteio. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Vamos tentar fazer algum contra-ataque. Quase gol desse cara, brother Tá na Disney, tá na Disney Ok, Nedved Linda bola Toquei aqui embaixo, vai Cruyff Boa, boa Vambora, vambora, vai Rambaster Meu Deus, bom, final do primeiro tempo Rapaziada, 0x0 A gente poderia ter feito um 1x0 com o Cruyff, né Mas o Cruyff não sabe aproveitar a oportunidade Bora pro segundo tempo Vambora Vai, vai Toca no Messi, tá passando lá em cima Linda bola, passão, só fazer Benzema Chegaram aqui em casa Chegaram, todo mundo chegou agora Ache a porta, por favor Vieira, tocou lá em cima, já passou Pirlo, Cafu Tocou, linda bola Messi De novo Tocou lá em cima Vamos, Messi Vambora Vambora, Messi Vambora Boa, garoto Olha, o Messi abusado Vamos fazer 5 cores Mas a gente vai tentar Bora lá Vamos lá Eu acho que é isso Vai conseguir fazer 5 gols Será que vai conseguir fazer 5 gols Será, será, será Será, será Não sei Passa Benzema Passa lá embaixo Chutou de fora Primeiro chute, primeiro chute Tranquilo Meu Deus Meu Deus Vambora Vambora Desistir do jogo Desistir do jogo Rapaziada Mas não quero nem saber Eu quero finalizar esse desafio Estou em busca das 3 milhões de GP Vambora, vambora Tocou lá Edved Vamos lá Vai desistir da partida Vai correr Aquele abraço Vai com Deus Vai com Deus É isso aí, rapaziada O cara correu Beleza Mais uma vitória E isso significa que a gente somou aí 3 gols, meus amigas Agora falta somente 2, tá Então, vamos lá Vamos em busca desses 2 gols agora Tomara que a gente consiga, né Bora lá Galera, terceira partida Não vi que tava gravando Porque eu pausei o vídeo Mas o cara tem 1.003 de pontos Eu acho Eu acho que é isso E vamos lá Último jogo aqui Essa partida aqui Tá meio lagada Parece, não tá não Vambora Chutou De longe Tocou Vambora Vai Chuta 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 Vambora Vambora Tocou Tocou Cristiano Ronaldo Demorou 2 anos Demorou 2 anos Pra chutar Não passou Não passou Mano, essa partidinha aqui tá meio lagadinha Tá meio lagadinha Tocou Lewandowski Mano, se ele chutasse ele era quase gol Porque, olha só Cristiano Ronaldo Só daí Só daí Mano, tá meio travada Essa partida Tá meio travada Jogou na área Vamos ver quem é que sobe o Cristiano Ronaldo Sozinho Sozinho o Cristiano Ronaldo Mano Ai, meu Deus Que zaguinha maravilhosa Vambora Vambora Passa Tocou Vambora Tocou Aqui embaixo Agüero Vamos fazer Boa, garoto Boa, agüero Vamos lá, galera Galera Até falei errado Meus amigos Vamos lá Falta mais um gol Pra gente finalizar aqui O desafio número 3 Golaço do agüero Golaço, hein Eu sabia o que ele ia fazer É mentira Tocou no Messi Daquemba Vem pra cima Lewandowski Boa, vieira Monstro demais Monstro sagrado Olha o Cafu Achando que é Messi do bagulho Beleza Ô, louco, mano Os caras tão me quebrando, brother Tocou Agüero Corre, agüero Por cima Vambora Vambora Golaço Bota o óculos da maldade Que o agüero É monstro demais Meu parceiro Gostou? Golaço, mano Golaço Que golaço, meu parceiro Pode desistir também? Você pode desistir Desafio número 3 Finalizadíssimo com sucesso Agora eu posso perder Que eu tô tranquilo, meus amigos Já vi Ah, aguero Vamos fazer mais um Pra acabar com o jogo Vamos fazer mais um Hum Que, que, que Mano, o que foi aquele ali Que ele fez, mano? Não entendi nada Usa lá, meus amigos Perfeito Vambora 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 Chão do Ronaldo Nossa Muito longe Tocou lá em cima Tocou lá em cima Vambora Tocou aqui e passa Tocou aqui e passa Tocou aqui e passa Chão do Ronaldo Tocou aqui e passa Chão do Ronaldo Ah, mas o Aveiro Tocou errado, né, mano? O Aveiro Tocou errado Bom, beleza, galera Final primeiro tempo Jogamos muito bem Estamos jogando muito bem, né? Desafio 3 já tá finalizado Muito bom Esse cara joga bem, cara Joga bem Vamos pro segundo tempo Tentar fazer mais um Pra gente ficar tranquilo Sustentado, tá ligado? Boa Vai que tá passando Toca lá Pro Chão do Ronaldo Linda a bola Linda, 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 linda Vai que o Aveiro Tá passando lá embaixo Não consegue, né? Tá passando lá embaixo Quase que deu bom Tirar esse óculos aqui Que tá me atrapalhando Tá muito escuro Vambora Sozinho por cima Como sempre, né? Ali pra cá Boa, garoto Boa, garoto Vamos, vamos Vambora Vambora Olha lá Vamos, vamos Vamos, Beckham Você parou, brother? Tá de sacanagem? Isso, vambora Vai que tá passando sozinho Passando Não, tô com errado Deu certo Ah, não era Era lá do outro lado Lá, velho Não era aí, não Tá maluco? Não era aí, mas deu certo Não era aí, mas deu certo Não era aí, mas deu certo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vambora Chão do Ronaldo Meu Deus do céu, cara Vambora Tocou por cima Aí é nossa, é nossa, é nossa Ixi Que matada do Maldini Sensacional Boa Boa, hein Nesta Boa, garoto Boa Toca aqui embaixo Tá sozinho Só tá na Disney Tá na Disney Tá na Disney Bom, galera Vai acabar o jogo Finalizamos mais um desafio Com sucesso Vem 100 mil GP Vem 100 mil não É 50, né Porque agora o desafio Esses desafios Eu tô acostumado com 50 mil GP Agora são 25, né Mas, beleza Jogamos muito bem aí O cara jogou bem, cara O cara jogou bem Vamos pra 79 Ganhamos somente 5 pontos Que que é isso, né Konami Ganhamos um cara com pontuação Acima de mil Você dá 5 pontinhas pra mim Tá bom É Konami sendo Konami, né Beleza, meus amigos Vamos lá pegar Vamos pegar nossas recompensas aqui Porque a gente merece Desafio 3 Finalizado Comenta aí, galera Se você já finalizou esse evento Mais 25 mil GP E vamos lá Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Olha aí que bacana, galera Olha aí Olha aí 50 mil GP Mais 10 MyClubs de login E é isso aí, galera Não esqueça de comentar Se você finalizou Esse evento aqui Amanhã tem Atualização aí do PES E será que vai vir de bom pra gente Hein, rapaziada Bom Vamos lá, meus amigos Vamos lá Gostou? Deixa like Se for novo aqui no nosso canal Se inscreva E tamo junto, meus amigos Mais um desafio finalizado Óculos da maldade Tá fazendo sucesso Falou, rapaziada Até amanhã Fiquem todos com Deus Forte abraço Falou Fui 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 E aí